O time da Mad consegue a torre do meio, mas saiu barato essa luta aí, hein, Colossus? Demais, aí a gente tá vendo no replay, olho no Ferret, como ele vai enxergar. Todo mundo é forçado a gastar os feitiços inicialmente, por causa do ult do Farfetch'd. Prende-se dois jogadores, só que é o cooldown ali. Tá faltando, ainda não tá rodando. Rodou nesse momento agora, que já acabou a Teamfight. Serin foi pro meio do pagode ali, conseguiu dois abates. Foi bem, foi bem. Mas aí o Nisq tirou nesse mano-a-mano, chegou coladinho no tete-a-tete. O Silas é melhor do que o Azir. O Azir, ele conseguiu um setup muito bom, pegou a ultimate, inclusive pegou a kill na última.